Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo pro nosso canal aí, ó. Vem com o Rodrigo Sângelo aí, vem comigo pra Europa. Sabe onde nós estamos hoje? No shopping mais badalado de Portugal, Vasco da Gama. Esse shopping é demais da conta, pessoal. Esse shopping realmente, ele é incrível. Olha a estrutura. Cada loja uma melhor que a outra, muito bem localizado. Vou mostrar tudinho pra vocês hoje. Tô passeando com a família aqui. Nós vamos ver cada detalhe hoje do shopping Vasco da Gama. Olha quem tá comigo aqui. Fala aí. Fala aí, Arthur. Oi, gente. Vai lá, vai lá. Manda um alô pra galera. Oi, gente. Eu não tenho estado no meu papai. Isso aí. Vem a Vitória. Aí. Vamos lá fora agora. Mostrar pra vocês aí. Vamos que vamos conhecer o shopping aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estava morando aqui em Lisboa Hoje eu estou no interior Estou na região de Santarém Na cidade de Orem Mas ontem viemos aqui para Lisboa Vim para casa da minha filha do meu gerro E resolvi Gravar esse vídeo para vocês Mostrando aqui o Vasco da Gama O tempo que eu estava morando aqui em Lisboa Realmente eu não conheci Cheguei a vir aqui no shopping Vasco da Gama Olha essa obra aqui pessoal Olha isso Olha só que espetáculo essa obra aqui Que coisa linda Olha aí Aquele prédio lá Parece que você está em Dubai Olha aqui também Aqui Está vendo? Lembra muito Dubai Agora Essa obra aqui realmente Ela é Incrível Realmente Espetáculo essa obra aqui Show de bola né Vamos lá Família está logo ali na frente Aí Sei não mas Para quem gosta de capoeira Deve lembrar alguma coisa de capoeira Olha essa obra aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá